Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, tendo tomado conhecimento de um complô contra ele, para matá-lo, se retira. Se retira e, como que se esconde, até pede às pessoas que foram beneficiadas por ele que ocultem aquilo que sabem sobre ele. Quem ele era, como diz o texto do Evangelho de hoje. E a referência feita ao profeta Isaías esclarece o porquê Jesus faz isso. Ele não gritará. Ele não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio que ainda fumega. Há duas maneiras de olhar para essas palavras. A primeira delas é no sentido de dizer que ele não fará aquilo que talvez se espere dele. Ele não quebrará. A cana está rachada. Podia acabar de rachar, de quebrar e jogar fora. O pavio está quase se apagando. Ele podia vir e resolver tudo já de uma vez. Em outras palavras, ele podia vir e virar a mesa. Coisa que alguns desejam fazer. E que querem que Deus faça. Mas o profeta Isaías disse, não. Meu servo não fará isso. Então é uma maneira de olhar para essas palavras do profeta Isaías. Ele não vai atender simplesmente as expectativas das pessoas, não. Há uma outra maneira de olhar para isso também. Ele não joga fora aquilo que ainda tem conserto. E ele não vai quebrar uma cana rachada. Ele ainda talvez tente consertá-la. Ele não vai apagar o pavio que ainda está fumegando. Talvez ele cubra para que o fogo pegue de novo. Belíssima palavra. Porque ela significa que Deus não desiste do ser humano. Que ele vai atrás do ser humano. Por isso que Jesus veio para as ovelhas perdidas. Veio para o que estava já perdido. Isso deveria ser aplicado na nossa vida de igreja, de pastoral. A gente tem uma tendência de querer mandar o povo para o inferno, né? Queremos ir para o céu e mandar o povo para o inferno. Não é assim que Deus age. O juízo final é no tempo dele, não no nosso. E ele não deseja condenar. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Jesus demonstra isso na sua maneira de agir. Essas duas maneiras de interpretar as palavras de Isaías põem em destaque duas coisas que o Evangelho de Mateus hoje diz. Primeira delas. Quer dizer, ele vai agir segundo o meu espírito, não segundo as expectativas dos outros. Por isso ele pode frustrar. Em segundo lugar. Em seu nome as nações depositarão sua esperança. Ele não veio para jogar fora aquilo que já estava meio quebrado. Em seu nome colocarão a esperança. Ele veio para salvar. É necessário a gente entrar nessa lógica de salvação de Deus. E seria muito útil se a gente aprendesse a praticar também um pouco disso que Jesus faz. Nos falta tanta paciência. Somos tão ansiosos, tão apressados. Nos falta valorizar o pouco de bom que existe. Às vezes, se a gente fosse capaz de valorizar, de acolher o pouco de bem que as pessoas têm, talvez a gente conseguisse fazer com que elas dessem passos largos. Jesus, com toda a tranquilidade do mundo, age assim. Segundo o Espírito de Deus, para que todos possam colocar sobre ele suas esperanças. Rezemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.